Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal pessoal E cansado de tirar essa peça aqui, né? Puxando, certo? Dando aquela porrada aqui Então, o nosso amigo aí, Vanderlei Motos, né? Pediu para que eu fizesse uma ferramenta aqui para ele E a gente vai estar fazendo, tá beleza pessoal? Para facilitar o trabalho da remoção desse tubo interno Só lembrando pessoal que essa ideia não é minha, certo? Foi tirada do canal MMO Nosso amigo aí, Cabaceira de Campina Grande, na Paraíba Compartilou conosco e aí estamos fazendo a ideia do MMO Canal MMO Corta o tubo pessoal com 65 centímetros 65 centímetros para ficar show de bola Não sei se dá para vocês verem aqui 55 marca aqui Bom, vamos fazer com 66 65 Então pessoal, é colocar aqui com cuidado Para essa peça aqui, ó Não bater no tubo, no tubo interno da moto E arranhar, tá certo? Então tem que ter cuidado Aqui, ó Vai colocar aqui Aqui eu vou colocar uma luva para já descer certo Tá bom? Mas por enquanto A medida é essa aí que vocês estão vendo Tá bom? Eu vou mostrar para vocês como ela vai funcionar Como é que a gente vai estar fazendo tudo isso aí Vejam só Essa porca aqui, ó Vou dar só um exemplo aqui para vocês Essa porca que vai trabalhar aqui Esse rolamento aqui eu vou deixar ele aqui Que é para facilitar Facilitar um rolamento Tá vendo? E uma ruela Isso vai estar aqui, ó Prontado aqui, ó Certo? Certo, ó Entenderam? Entenderam, né? Como é aqui, ó Entenderam aqui Aqui do tubo interno vai ter uma tampa dessa A tampa A rosca original, certo? Fazer a rosca no torneiro Mas Aqui vai ter um furo Para pegar Isso aqui, ó Certo? Furo aqui A peça tem que ser de ferro, viu? Uma tampa Tem que mandar fazer uma tampa dessa de ferro Com um furo aqui, certo? Para passar essa peça Então Logo Vamos dizer que vocês não estão vendo Essa peça está lá dentro, certo? Então é aqui Está parafusado Está soldado Então A gente vai começar a parafusar aqui A partir do momento que eu parafusar Que essa porca vai estar aqui, ó Eu começar a parafusar Ó A rosquear Então A barra roscada vai subindo, certo? Vai subindo E vai Trazendo Essa peça aqui, ó Está vendo? Vai desencontrando Uma da outra aqui, ó Certo? Vai desencontrando uma da outra, ó Vai fazendo isso Deu para entender? Então Vou estar fazendo a peça E o resultado Vou estar mostrando para vocês Está ok? 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 Tchau. 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 Bom, vamos dar o acabamento aqui, não precisa gravar o acabamento, todo mundo sabe o que é um acabamento, o importante é a ferramenta. Vou dar uma pausa aqui pessoal e volto com a parte daqui, a luva feita, para a gente soldar e estar mostrando a vocês. E aqui estamos com a luva, certo? Essa luva vai ser soldada aqui, que é um pouco mais larga, para caber no tubo externo. Quando eu soldar aqui, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Vou soldar aqui e volto para mostrar a vocês como vai ficar pegando lá no tubo externo, tá bom? Então vou dar uma pausa aqui. Ó pessoal, na hora de soldar essa peça aqui, é bom que você não coloque no tubo interno, certo? Ó, consegue um caninho igual o de cima, igual o que vai ser soldado, certo? Ó, reveste, coloca a luva nele e coloca o outro em cima. Aqui você faz a solda, ó, entendeu? Entendeu? Para que não danifique lá o tubo externo, né? Não vai soldar na peça não, porque vai haver erro, tá certo? Você tem que soldar, como eu estou mostrando aqui, ó, dessa forma aí, tá bom? Arruma aí, consegue uma pecinha aí qualquer, um cano, qualquer coisa, mas não solde na peça não, senão vai dar erro, tá beleza? Então vou estar soldando aqui e volto para vocês verem. Lembrando pessoal, tem que ficar bem centralizado, viu? Bem centralizado, para não haver erro e bem aprumadinho. Então vai dar só um ponto de solda e depois fazer a conferência antes de continuar a solda, viu? Vamos pontear. Só um lembreto pessoal, se vocês tiverem um tubo aí que não seja galvanizado, é bem melhor trabalhar, viu? Tá bom? Vou estar conferindo agora, vamos conferir, para saber se deu certo. Essa não houve nenhum erro. Tem que centralizar legal, tá meio torto. Beleza? Vou confirmar na peça agora. Show de bola! Certo? Então, show de bola aqui, perfeito, encaixou legal. Certo? Então vou fazer o resto da solda aqui e volto para vocês. Lembrando que a gente vai bater um pouquinho aqui, para deixar bem alinhadozinho, viu? Faço de vocês assim. E aqui está pessoal, a peça está pronta. Tá beleza? Usei aqui, ó, para dar acabamento. Para não ficar com ela correndo, ó. Usei um tubo, certo? Usei um tubo. Nunca use o tubo interno da moto, tá certo? Para não ter problemas, tá certo? Então, ó. É claro que se você estiver utilizando a lixadeira pequena, você vai sair no sucesso. Melhor do que o meu. É a minha lixadeira pequena. Então, teve um probleminha com ela e depois a gente vai estar aí recuperando ela, se Deus quiser, comprar outra. E aqui, ó, como ficou. Vou dar um acabamentozinho aqui também, para ficar show de bola. Espera aí. Vou dar um acabamentozinho aqui. E aí está pessoal, a ferramenta pronta. Eu vou pintar, tá bom? E a gente volta com a ferramenta em funcionamento, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, voltamos agora com a ferramenta já pronta, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a rosca que eu mandei o torneiro fazer, certo? Aí, ó. Não é obrigado por ter essa parte não, porque essa parte aqui é uma ferramenta que eu estou utilizando para facilitar o meu trabalho, né? A ferramenta é só essa, certo? Aqui, ó. Está vendo? Vejam direitinho aí, ó. Para que vocês possam fazer, tá certo? Então, vem aqui a ferramenta, ó. A tampa. Como eu falei, você pode estar usando uma tampa dessa também, viu? Olha. Que eu já fiz aqui meus cálculos. E é... As paredes são resistentes. Você fazendo um furo aqui. Coloca essa ferramenta aqui, esse eixo. Com uma porca aqui, ó. Parafuso aqui e outra por aqui, certo? Ou reabre rosca nele, mas o ideal seria uma porca para suportar o peso. Entendeu? Então, coloca do mesmo jeito aqui, ó. Uma vez colocado aqui. Fetou legal. Beleza. Vamos agora, só. Introduzir aqui a ferramenta. Encaixou. Vamos colocar agora a porca aqui. Só lembrando, pessoal. Que essa daqui eu não vou remover, tá certo? Vou só mostrar para vocês. Porque é de uma moto que não está... Com problema. Tá legal. A questão aqui é só para fazer o vídeo mesmo. Aí, se alguém estiver achando que não sai, que não funciona, Então, faça a ferramenta e teste aí, viu? Que funciona, certo? Por que essa rosca tem que ser grande assim? Porque tem vários tipos de motos, né? Tem maiores e tem menores. Aí, você vai vendo. Você vê o limite que dá para cortar aqui, você corta. E aí, vai fazendo o seu trabalho. Aqui, pessoal. É só ir rosqueando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encostar legal. Vou estar mostrando aqui melhor para vocês. Tenha calma. Não sei se vocês veem, já é que já começa a subir aqui o parafuso. E se o parafuso está subindo, então ele está levando o tubo interno, entendeu? Ele está levando o tubo interno e o tubo interno está saindo dessa peça. Entendeu? Aqui. Isso é só para quem acredita. Não tem problema se você não acredita. Eu vou tirando nosso papo aí, ó. É porque não dá para vocês perceberem melhor ali, ó. Aqui. Mas, toda vez que eu aperto aqui, posse um pouquinho aqui o meu dedo, aqui, ó. Entendeu? Ó. Vai. É tipo assim. Vai puxando de verdade o troço. Ó. Vai puxando. E vai pegando peso, pessoal. Vai pegando peso. Tá certo, ó. Mas, deu para vocês entenderem. Que eu vou puxando aqui. O tubo interno vai subindo. Certo? Eu não vou tirar esse, como eu já falei. Por quê? Pronto. Esse aqui não vai mais, não. Porque chegou o limite de sair. Chegou o limite de sair. Se eu puxar mais um pouco aqui, ó. Então, ele vai sair. Só que eu não quero tirar esse. Porque não está com vazamento. Não está com problema de nada. Tá beleza? Mas, deu para entender. Tá bom, então? Então, o vídeo era esse. Espero ter ajudado em alguma coisa. Deixa eu deixar só um recado aqui. Essa ideia não é minha. Se der, não é nossa. Essa ideia, eu vi no canal MMO. Tá ok? O cara lá do canal MMO. Fez um em PVC. Deu certo. Tirou. Legal. Então, eu fiz de ferro aqui. E ficou show de bola aí. Quem vai desfrutar dessa ferramenta. É nosso amigo Vanderlei Motos. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser, pessoal. Tchau.